Olá, meu nome é Pedro Machado, o meu percurso musical começou quando eu tinha para aí uns 6 anos, comecei a tocar flauta, e tenho vindo para aí abaixo, estou hoje com 34 e tenho-me sempre metido em tudo e mais alguma coisa para tocar música, toco aquilo que posso e aprendo aquilo que posso e agora é como estou aqui neste projeto de Jumil e Café, e é basicamente isso. Eu sou Bruno Petancur, comecei na música mais à série aos 10 anos, mais tarde em cima na Viola da Terra e tenho sido com esse instrumento que tenho feito o meu percurso em traspas musical, em vez de me ter adaptado aos projetos dos quais fiz parte, fiz com que eles se adaptassem e que passassem a incluir uma Viola da Terra, como é o exemplo aqui dos Jumil e Café. Olá, o meu nome é Ricardo Mourão, eu desde que conheço o Pedro basicamente é assim, tive sempre de certa forma ligado a alguns projetos que ele foi realizando e no caso concreto culminou com o Jumil e Café, na qual eu sou percussionista e dou voz a alguns dos temas que nós tocamos. Eu comecei o meu percurso com oito anos no conservatório, a tocar piano, não acabei o conservatório, de qualquer forma sempre toquei em casa, fui sempre um bocadinho autodidacto e entretanto também nos domínica toco o musuco, o cavaquinho brasileiro, mas que aprendi sozinho. O meu nome é Cláudio Oliveira, comecei a tocar música aos 17 anos, para pertencer a um baile muito carnaval, comecei a tocar acordeão, depois fui para a faculdade e entrei no mundo das tunas e comecei-me a interessar um pouco pela música e depois quis aprender também baixo, violão e agora é o que eu toco, é o que eu gosto mais de tocar e pronto, surgiu o convite para pertencer ao Jumil e Café e cá estou. Bem, o Jumil e Café aparecem no segmento de um outro grupo do qual fazemos parte, que é o Matuna, a Real Argentina dos Açores, Tuna essa para a qual fizemos o arranjo de um tema tradicional de Ira Terceira, Os Olhos Pretos, e depois veio tudo em jeito de brincadeira, começamos a fazer experiências com outros temas, e daí surgiu realmente a ideia mais sólida, que teríamos realmente ali algum material para poder ser trabalhado mais à séria, à parte do outro projeto, e então a partir daí surgiram os Jumil e Café. O nome, esta é uma pergunta que nos fazem, mas era isso que eu ia dizer. Eu posso responder. Na altura que nos juntámos e pensámos em um possível nome, o que aconteceu foi o seguinte, nós criamos um nome que identificasse a banda e de onde nós somos, o que aconteceu foi, mas também não queríamos um nome que fosse vulgar, um nome português, vá, e o que aconteceu foi basicamente isto, fui para a net e procurei nomes científicos de plantas, aves, e por acaso este soou bem e ficou, quer dizer, quer dizer, Faia da Terra, que é uma planta idémica dos Açores, e nós como somos de cá, mas não idémicos, gostamos do nome e ficou, basicamente foi assim. Bom, o primeiro álbum consiste no apanhar um bocadinho do trabalho que nós fazemos, que é pegar em temas tradicionais dos Açores e dar-lhes uma nova abordagem, portanto nós ouvimos o tema e tentamos perceber mais ou menos o que é que podemos fazer àquele tema, também para não o desvirtuar e para dar um bocadinho o nosso cunho pessoal na música. E o CD reflete isso mesmo, portanto é o registro desse trabalho que nós tivemos a fazer sobre estes temas tradicionais. Bom, é assim, desde que nós surgimos, o ano passado, mais ou menos por esta altura, felizmente a aceitação foi boa e nós tivemos a oportunidade de atuar em vários locais, na ilha e, felizmente, noutras ilhas dos Açores, numa casa pessoal. Nunca tinha tido a oportunidade de tocar, pelo menos com uma formação como esta que nós temos fora da ilha, deu algum gozo poder apresentar o trabalho que fizemos em outras partes que não a nossa ilha de origem. E desde que começámos até agora, felizmente, como eu disse, tivemos várias oportunidades para tocar, um total de cerca de 36 atuações até agora, o que para nós, dada a nossa... sermos um projeto bastante recente, já é considerável, digamos assim. Temos agora a apresentação do CD, depois vamos tocar na apresentação da Viola da Terra, um encontro de Violas da Terra, no dia 9, não, 17. Senoridades da Viola da Terra. Depois temos, vamos participar também no Maya Folk, em Santa Maria, este ano. Depois temos, em princípio, as festas da praia e, entretanto, algumas atuações que possam vir a aparecer. São Joaninas, entretanto, exatamente. Este ano, acima de tudo, é tentar utilizar o CD como veículo de divulgação e fazer com que consigamos levar a música o mais longe possível. Temos já, como o Pedro referiu, a participação no Maya Folk e agora é deixar, entrares depois no CD regular e ver até onde é que ele nos leva. Os artistas, é tal coisa, nós vimos... Isso vem um pouco de cada um. Vem um pouco de cada um, nós temos percursos musicais completamente diferentes, já fiz parte de bandas de rock, já toquei na filha harmónica, já tive no conservatório, já toquei em grupos de música tradicional, portanto, e de todos os grupos onde eu tive, de todas as músicas que já ouvi, uma pessoa tira sempre um bocadinho, não é? Vão-se sempre aprendendo outras coisas, vão-se ouvindo outros estilos de música. Portanto, eu acho que a sonoridade, pelo menos para mim, é de tudo aquilo que eu já ouvi até agora, não é? Agora, inclusive, é redescobrir músicas dos Açores. Há pessoas que tocam música tradicional aqui nas ilhas, pessoas que eu nem conhecia, pessoas que vão já com alguma idade e que tocam e que têm uma maneira especial de tocar aquela música e uma pessoa deliria com aquilo, de ver aqueles músicos tocado daquela maneira. E isso também aí já é uma inspiração, não é? Portanto, eu acho que toda a gente que produz música, pelo menos para mim, é uma inspiração. Nós temos já em mente a realização de um videoclipe. Obviamente que para já a nossa prioridade tinha que ser o lançamento do álbum e, em especial, o concerto de apresentação do mesmo. De futuro, realmente já temos a intenção de arrancar com um videoclipe, que será um bocado com base nas influências e nas coisas que nós experienciamos relacionadas com a música, particularmente com aquilo que nós fazemos, que é, que tem como base a música tradicional açoriana. Ouçam um CD? Procurem-nos no Facebook, divulguem o projeto e comprem o CD. Comprem o CD. Comprem o CD.